Oi, gente, tudo bom? Vou montar aqui um tema panda, chá de bebê, e também vou colocar um bolinho aqui, porque serve pra aniversário também, versão menina, tá? Uma seguidora me pediu uma inspiração, eu falei, ah, eu vou montar, porque eu já tava louca pra fazer esse tema, que eu não tinha montado ainda no painel redonde, nas minhas mesas cilindros, e achei uma oportunidade bacana pra poder compor esse tema, e eu tenho umas fotos também pra inspiração, tá? Então, eu tô distribuindo aqui, ó, minhas mesas de ferro, vou colocar uma ao lado da outra, ó, e aqui coloquei a cilindrox deste lado, tá? Também na frente, e vou colocar mais uma mesinha. Bem, ó, a composição de mesa já tá certa, com o painel meu de 1,70m por 1,70m, revestido com tecido de jacar rosa, coloquei as mesinhas cilindrox duas na frente, e mais um criado mudo rosa do outro lado. E aí, a gente vai começar a fazer a nossa distribuição. Eu imprimi na gráfica, ó, um rostinho do panda, no papel coché 270, que é mais grossinho. Eu já ensinei aqui, vocês colarem EVA pra poder fixar e reaproveitar ele, tá? Bem, vamos pra nossa montagem, tá? Eu sempre faço vídeo assim, sem acelerar nada, mostrando pra vocês como que eu monto, porque assim, sempre eu faço um projetinho no papel, ou no computador, mas na hora da montagem, a gente acaba vendo algumas coisinhas que acabam ficando melhor num lugar, nem outro, né? Mas respondendo uma pergunta que sempre me faz, se eu faço um projetinho antes, sim, eu nunca vou montar sem saber onde pôr as peças. Lógico que quando você começa a montar, é, aparece assim que você, ah, não ficou legal aqui, vou mudar pra lá, depois dê montado, né? Dá uma diferençazinha, mas é mínima, tá? Aqui eu tô usando meu bolo de fralda, já que vai ser pra chá de bebê, mas tão usando muito bolo comum, sem ser de fralda, pra chá de bebê também, tá, gente? É opcional, vai do gosto da pessoa, então, se a cliente quer colocar o bolo comum pra chá de fralda, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Então, eu tô fazendo, eu vou montar essas duas versões pra vocês hoje, vem aqui, com bolo de fralda e também com bolo do pandinha, pra vocês verem que serve esse tema pra chá de bebê, pra aniversário de menina, tá? E eu montei dois kits aqui na loja, uma versão masculina e uma feminina desse tema panda. Aqui, só tô distribuindo as porcelana, ó, coloquei o bolo centralizado, como sempre, né? Tô distribuindo as porcelana, e conforme a gente vai distribuindo, a gente vê, né, onde fica melhor. Aqui, meus ursinhos panda, eu só coloquei um lacinho, tá? Eu uso ele tanto pra menina quanto pra menino, as diferenças são os laços que eu coloco de menina na cabecinha, de menino eu coloco uma gravatinha azul, alguma coisinha assim, lembrando o tema. Aqui, ó, eu sempre gosto de colocar as porcelanas altas, quando é nessas mesas, pra mim saber como posicionar ela sem que tampe a outra que eu colocar. Então, aqui, também tô distribuindo as pecinhas que eu fiz em MDF do tema, tá? A gente acha a pelúcia, é muito bonitinha a pelúcia, mas também trabalho com a MDF aqui na loja. Uma botinha no tom lilás, a paleta de cores que eu decidi trabalhar pra ir compor esse tema, foi o rosinha BB, um lilás bem leve, e um tom de rosinha pro rosê, tá? E eu vou inserir pouquíssimas peças pretas, porque eu acho que o tema tem que ser mais leve, né? E é opcional também, então, assim, se você quiser colocar branca, se você quiser colocar preta, branca, é opcional, vai a gosto que a cliente que você queira usar aí. Só que eu acho que quando é chá de beber, tem que ser algo mais delicado, tá? Então, algo assim, não tão pesado. Ó, gente, aqui eu fiz algumas alterações, coloquei, ó, uma banquetinha, coloquei o pandinha de pelúcia sobre a banquetinha, e a outra pelúcia na própria bandeja de porcelana, pra dar um destaque maior pra eles, tá? E eu vou inserir poucas peças pretas, o vaso desse lado aqui com o buchinho, porque eu já tô com bastante de flores, né? E vou inserir também um porta-pirulito preto, que serve pra pirulito, se você não tiver pirulito ou alguma coisa assim, você coloca um buchinho também, uma florzinha, tá valendo. E uma bandejinha preta somente desse lado, tá? E aqui, a nossa composição tá correta, sempre quando eu termino de montar assim, eu dou uma olhada no geral, né? Vejo se nenhuma peça tá tampando a outra, é uma corrigida que a gente fala, né? E vê se tá tudo certinho, pra poder finalizar o tema. Então, esse horário é muito bom pra saber se ficou do jeitinho que você queria, se não tá tampando as peças, se tá mostrando realmente o que você queria passar com a sua decoração. Se as pessoas entendem, né? O que você ia montar. E pra finalizar aqui, um totem de chão, o display de chão, da pandinha rosa aqui, bem gracinha. E fechamos aqui essa parte da nossa decoração, tá? Tudo concluído certinho. E eu tenho aqui um LED, que eu achei em uma dessas lojas aí, ó. Se você não tem nada pra pôr no bolo, você pode colocar o LED sobre o bolo. Ou se não, na mesa. No caso do meu bolo, eu vou pôr um sapatinho que eu tenho aqui na loja, muito bonitinho. Pra chá de bebê. E de pérola, ó. Então, eu vou compor, finalizar aqui, vou pôr ele sobre o bolo. Bom, gente, olha, deixa eu mostrar no geral como é que ficou a decoração. Confesso pra vocês que fiquei apaixonada. Só colocar o balão, esse balão pode colocar até vindo aqui nessa mesa aqui, ó, cilindrox na frente. Fica muito bonito. Daquele arco desconstruído, o arco total. Olha só as peças, que linda que ficou a composição. Gostei mesmo do resultado, bem rosinha, bem claro mesmo. E bem delicado, não ficou pesado o tema. Olha só o detalhe desse pandinho aqui, ó. Só vou arrumar ele melhor pra destampar a outra bandeja de trás. Olha lá, isso. E tudo certinho, olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. E aí, eu fiz o seguinte. Eu vou tirar esse bolo de fralda e vou colocar um bolinho de um andar. Olha só, se a pessoa quiser também usar o bolinho, ela pode usar. Coloquei só o sapatinho em cima. Também pode usar o bolinho. Aí, a opção do cliente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aí, curta, compartilha e ajuda a divulgar o canal. Beijo no coração de vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.